Eu quero chamar a sua atenção agora, porque eu volto a falar sobre a operação que prendeu dois suspeitos de aplicar o chamado golpe do bolo. A polícia passou a investigar a quadrilha graças à denúncia de uma vítima que perdeu mais de 4 mil reais depois de pagar a taxa de entrega do bolo que recebeu no dia do aniversário. O golpe foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio que fica no ABC Paulista. A polícia, inclusive, está atrás de um terceiro suspeito. Nós temos uma reportagem. André, vem. Vem. Xará. O pau na máquina, Brasil. Vai lá. Essas imagens obtidas em primeira mão pela nossa equipe de reportagem mostram os criminosos chegando para fazer a entrega no endereço de uma das vítimas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Repare que um deles estaciona a moto do outro lado da rua para dar cobertura ao comparsa que fará a entrega. De acordo com as investigações, os dois homens que aparecem nas imagens fazem parte de uma quadrilha que aplica o chamado golpe do bolo. Os bandidos descobriam através das redes sociais a data do aniversário das vítimas e levavam um bolo de uma doceria famosa, alegando que um anônimo teria enviado o presente. Mas, para receber, era preciso pagar a taxa de entrega. Era nessa hora que eles conseguiam tirar dinheiro da vítima sem que ela desconfiasse de nada. E tem que ser no cartão, não pode acertar o dinheiro. Então, a pessoa pega o cartão e vai passar, ele finge que digita um valor simbólico da taxa, 10, 15 reais, mas, na realidade, o visor está danificado e esse valor é registrado por ele em torno de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Foi o que aconteceu com essa vítima do ABC Paulista, que teve um prejuízo de 4 mil reais, como mostra esse extrato obtido pelos investigadores. Dois suspeitos de aplicarem o golpe foram presos em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Bernardo do Campo. Com eles foram apreendidos a moto e a mochila usada nas entregas dos bolos, além de celulares, maquininhas de pagamento e cartões bancários. Leonardo Santos Borges, de 22 anos, e Eduardo Roberto Gomes Ferreira, de 26, vão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Agora a investigação vai prosseguir no sentido de deter o terceiro indivíduo para que possamos acabar com essa quadrilha aqui. Esse golpe é famoso, é no Estado como um todo, mas existem pessoas também que, infelizmente, não registram o boletim de ocorrência, então nós não temos conhecimento.